Léo e Luli Ficar em casa Por favor A gente já vai se falar Ao vivo pelo celular Tem um bichinho Vi na televisão Que deixa doente Se a gente não lava a mão É pequenino Menor do que um anel E desaparece Com sabão e álcool gel Sair na rua Não vai dar Chame a família Pra brincar E espalhe só A alegria Dance e cante Todo dia Tem um bichinho Vi na televisão Que deixa doente Se a gente não lava a mão É pequenino Menor do que um anel Que desaparece Com sabão e álcool gel Tem um bichinho Vi na televisão Que deixa doente Se a gente não lava a mão É pequenino Menor do que um anel Que desaparece Com sabão e álcool gel Gostou do nosso vídeo Clique e se inscreva em nosso canal Tchau 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 Tchau